E nessa altura, o primeiro problema era organizar um corpo docente que marcasse a qualidade da nova unidade da Universidade de Lisboa, a técnica de Lisboa. E o professor Afonso Queiroz, de Coimbra, de quem eu era amigo e tínhamos ajudado o trajeto de entrada do Instituto para a Universidade, mandou-me uma carta dizendo que tinha um aluno que era um dos mais distintos da sua geração, mas que não tinha lugar vago em que pudesse contratá-lo. Talvez eu pudesse adotir-o para o nosso projeto. E apareceu-me o jovem Narana Quarçoró em minha casa com a carta do Afonso Queiroz. Nesse momento começou com uma grande amizade que durou a vida inteira. Nesse momento começou com uma grande amizade que durou a vida inteira. Nesse momento começou com uma grande amizade que durou a vida inteira. Nesse momento começou com uma grande amizade que durou a vida inteira. Nesse momento começou com uma grande amizade que durou a vida inteira. Nesse momento começou com uma grande amizade que durou a vida inteira. O que é que leva verdadeiramente o Partido Socialista a apresentar a moção de censura? Será o problema da coligação de Lisboa? É melhor que o diga, porque naturalmente o Partido Socialista não pode arrastar com uma figura tão grande de moção de censura no Parlamento para resolver um problema, de mostrar aqui ao país que nós e o Partido Comunista somos diferentes. Somos absolutamente pelo RTPI, pela divulgação de cultura e língua portuguesa por todo o mundo, mas gostaríamos, e é a nossa promessa, de que o RTPI deve ser um canal independente do Canal 1, onde tenham intervenção também os operadores privados e que toda a gente tenha uma palavra a dizer. E que o tema seja utilizado como arma de arremesso político? Porque a Vossa Excelência traz um discurso feito, traz um eleitoralismo barato, a dizer que tudo quanto aqui se diz é sempre a armas do arremesso político contra o Governo da República, contra a Vossa Excelência, contra a bancada do Governo. Que arremesso? Quem arremesseu quem? Quem arremeteu contra quem? Vossa Excelência julga-se arremetido. 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 A CIDADE NO BRASIL